Oi, 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 tudo bem com você? Com você, com você, tudo bem? Hoje vamos fazer com o chapéuzinho, com cachoinho, um descartilho que tô pedindo muito, ai, vim, tic tacu. Vamos lá, cachoinho. Galera, se torne um membrinho aqui do canal, me siga no Instagram, e dê um 6,5 personalizado, tá bom? E é isso, bora lá. Tic, 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 t um pouco tuc 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 tá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E assim, olha Que cachorro violenta, você não é buguenta, você é violento, tá? É diferente Nossa, muita gente viola em cachorrinho Outro aqui, outro aqui Vou ter que comprar um emédio pra acabar com esses dois piolhos Vou comprar um emédio pra acabar com esses dois piolhos Tchau 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 oi Tchau. lululululululululu e aí lulululul lululul Lulululul Melho sol beijo beijo para dormir beijo 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 abTC bacala Tchau, tchau. se você gostou